O Senhor está aqui, mas Ele quer que entremos em Sua presença, em Espírito e em verdade, através de uma entrega sincera, uma entrega verdadeira. E hoje, amigo meu, amiga minha, és um dia especial, és um dia de lucha com Deus, para que Sua glória, Sua grandeza, seja revelada em nós outros e através de nós outros. Por lo tanto, olvide-se de todo e de todos e concentre-se o pensamento em Ele. Não permita que nada nem nada lhe destraiga, para que Suvenida aqui hoje não seja uma a mais, sino que este lugar seja como foi para Jacob, elevado de Raboc, lugar de encontro, lugar de transformação, lugar de bendição. Padre, vim aqui, abre com Ele através desta canção. Padre, vim aqui Através desta oração Através desta oração Te ofrezco, meu Senhor Te ofrezco, meu Senhor Todo o meu coração Todo o meu coração Ó, meu Senhor Ó, meu Senhor Quando miro aquela cruz Quando miro aquela cruz Eu lembro que sofriste Por mim, ó meu Jesus Por mim, ó meu Jesus Te amo, Deus Te amo, Deus Recibe agora, minha adoração Recibe agora, minha adoração Como a garça que suspira por as águas Como a garça que suspira por as águas Por que suspira a minha alma Por que suspira a minha alma Te amo, Deus Te amo, Deus Recebe agora, minha adoração Recebe agora, minha adoração Como a garça que suspira Como a garça que suspira por as águas Por que suspira a minha alma Por que suspira a minha alma Ó, Senhor, nosso Deus E nosso Padre Celestial Ele é nombra de Jesus Nuestro Senhor e Salvador Em la comunión con el Espírito Santo Entramos en tu presencia En tu santa presencia Em tu bendita presencia Em tu gloriosa presencia Sabemos que não somos dignos Porque reconhecidos Que somos miseráveis pecadores Que somos miseráveis pecadores Nuestra justiça Como disse tu palavra São como trapos de imundícia Pelo tu santa presencia E por isso E por isso E por isso lo hacemos Com intrepidez Para que através de nossas vidas Em e através de nossas vidas Vida tu voluntades E não na sua própria Vem Espírito Santo Respondê-la a súplica De aqueles que se encontram enfermos Oprimidos Cansados Sobrecargados Para que com a vitória De tu pueblo Tu nombre Seia glorificado E seus familiares Parentes Amigos Colegas de trabalho Veiam Que verdadeiramente A tua palavra És verdadeira És fiel Tus promessas São verdadeiras E fieles Vem Espírito Santo Iluminar Alumbrar a mente Desta persona Para que através De tu palavra Tu Espírito Entre Quando esta persona Escute Tu palavra Que não sei apenas Uma informação mais De lo que está escrito Na Bíblia Sino La entrada De tu Espírito La entrada De tu Espírito La entrada De tu poder Mi padre Para poner Esta persona De pé Para tornar Esta persona Salva E firme Na fé Para que Venga Lo que venga Acontece Lo que Acontece Como tu Diriste Zahacob És a Prevalezca Ó Deus Siga Prevalecendo Em todas E firme Diga graças a Deus, tome assento por favor, tome assento, e eu quero que você escute, por favor, mire-me por favor, eu quero que você escute com toda a sua atenção a palavra de Deus para que o Espírito Santo possa obrar o principal milagro que pode acontecer, ocorrer na vida de um ser humano, que é o milagro da transformação, o milagro da salvação, porque você sabe, nós outros só vamos viver neste mundo, quanto tempo? 50, 70, 80, 90, 100 anos, ou quizás um pouco mais, e depois o que? Que del alma? É como Jesus diz ou perguntou a um homem, um homem que era extremadamente materialista, ele lhe perguntou a este homem, louco, ele foi duro com este homem, louco, lhe chamou de louco, louco, esta noite te pedirão tua alma, que tenes preparado, para quem será, para quem? De quem será sua alma? Ou para quem será sua alma? Você sabe que a maior loucura do ser humano é tratar esta questão, principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, como se fosse nada, ou como se fosse uma coisa qualquer, quando em realidade é todo, todo, nossa salvação é todo, todo, amém? Amém? Então se exponga atenção na palavra, porque a salvação é realizada através da palavra, do novo nascimento que acontece com a palavra, quando o uno la escuta e toma la decisión de someter-se a esta palavra, ao Senhor desta palavra, de entregar-se a ele, amém? Ele disse assim, Hablando sobre la lucha que Jacob tuvo com Deus, enelvado de Raboc, uma vez mais, porque é necessário que esta palavra que é degrabada em sua mente, em nossa mente, porque la lucha de Jacob es la lucha que todo o ser humano tem e sempre tendrá, esse é o conflito entre la voluntad humana e la voluntad de Deus. Ele disse assim, Durante la noite, Jacob se levantou e tomou as suas duas esposas, as suas duas mujeres esclavas e as suas honres irros e cruzou o rio Raboc com neles. Depois de llevá-los a la outra orilla, isso passar todas as suas... Por favor, el 23, passar todas as supertenencias. ou en la otra versión bíblica está todo lo que tenía. Ele se desprendió de cosas y personas. normalmente una persona que no es salva, que no tuvo la experiencia de la salvación eterna, vive en función de cosas y personas. Repita comigo, todas las personas que no han sido salvas vivem y en función de cosas y personas. Busca la realización en cosas y personas. Y con él, con Jacob, no fue diferente. No fue diferente. Ele buscó también. Pero él se dio cuenta en esta ocasión que de nada, de nada serviu. para nada serviu vivir en función de cosas y personas porque estas cosas y personas estaban amenazadas porque su hermano estaba veniendo para matarlo. Y él podría, por ejemplo... Escucha con atención, no se distraiga. Él podría, por ejemplo, usar los hombres que tenía como servos para enfrentar a su hermano incluso matarlo. Matar a sua irmã Mas ele não quis Ele tinha uma promessa E ele queria porque queria O cumprimento desta promessa Mas como ser humano ele foi tentado Tentado a usar estes recursos Mas ele tomou a decisão de passar tudo De poner-se total e completamente Na dependência de quem? De Deus Porque há luchas, há problemas Há situações Que eu sei, que você sabe Que nós outros sabemos Que só o poder é de Deus E no ano passado Quando eu estava no hospital Com o problema do coronavírus Grave Eu lhe perguntei Tenia quatro 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 Doctores Eu lhes perguntei O que está passando em meu corpo? O que está passando? Incluso em minha cabeça O que está passando? Por que eu tenho Estes síntomas? E a resposta que eu recebi E minha esposa estava comigo E minha esposa estava comigo Ela já também escutou? A resposta foi Nós outros não sabemos Eu estava Eu tenho Eu tenho Estes quatro Eu passarei Por situações Situações semelhantes Situações semelhantes Quando nós outros O que está passando? 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 Porque as luteado com Deus E com os homens E as A hora de eu pregunto Pense comigo Pense Pense para que o Espírito Santo Pueda lhe hablar Como um ser humano Como um ser humano Mortal Limitado Pude Luchar Encontra Deus E vencerlo Como? Se há luchas Que nós outros Se tuviéramos Nós outros Não la lograríamos Vencer Ou vencerla Dependendo Dela persona Dela o homem Com El qual Lucharíamos? Por exemplo Você pensa que Uma lucha Entre Joe E Magdásio Quem vai vencer? Seguro? Será que Quem vencerá? Joe E pastor Santiago Mira o tamanho dele Humanamente Hablando Por ele ser mais grande Ele vai vencer Aonde imagine-se Uno Agarrado Agarrado Com Deus Porque era Ele próprio Deus Como Jacob Pudo Vencerlo Em que aspecto Quando nós outros Encontramos esta declaração Esta afirmação Em que aspecto Jacob Pudo vencer Pudo vencer E neste aspecto Acompanhe com atenção Mateus Quando Jesus Tuvo La misma lucha La lucha De Jacob Com Deus Éis um tipo Éis um exemplo De la lucha De la lucha Que Jesus Tuvo En el jardín De Getsemaní Ele disse assim Les dirro Minha alma Está destroçada De tanta Hasta Até o punto De que Quede-se Aqui Ele diz Dirro para Suos discípulos E velem comigo Ele se adelantou Um pouco mais Se inclinou Rostro Em terra Mientras Oraba Padre Mio Se és Possible Que passe De mim Esta copa De que E sofrimento Por causa De nuestros Pecados Não era Solo Sofrimento Físico Era Sofrimento Espiritual Porque Ele estava Devando Sobre ele Nuestros pecados E todas As maldiciones Ele disse Sem embargo Quero que Se haga Que Nola Minha Aí ele Sigue Por favor Luego Volveu A los Discipulos E los Encontrou Que Le dijo A Pedro Não puderam Velar Comigo Nem Sequero Na hora Velem E orem Para que Não cedam Ante La Tentación Porque El Espírito Está Disposto Pelo El Cuerpo Entonces Jesus Los Derrou Por Segunda Vez E orou Padre Mio Se Não Es Possible Que Passe Esta Copa A Menos Que Jola Beba Entonces Entonces Haga Haga Houve Na Terceira Vez La Lucha Entre Su Voluntad Y La Voluntad Del Padre Celestial Esta Esta Es Es La Lucha De Jacob Esta Es Nuestra Lucha E Esta La Pregunta Usted Está Disposto A Sacrificar Si A Si Mismo A Su Voluntad Para Ser Usado Por Ele Ou Hasta Quando Usted Estará En La Iglesia Solo Usando El Nombre De Jesus Solo Usando O Solo Em Busqueda De Lo Que Usted Quere Será Que Usted Já Preguntou Ou Lhe Preguntou A Jesus Senhor Que Tu Queres De Mim Questa Voluntade Para Minha Vida Porque Quando Priorizamos Sua Voluntade Nós Outros Prevalecemos Venga Lo Que Venga Contezca Lo Que Contezca Nós Outros Prevalecemos Amém Porque Quando Priorizamos La Voluntade Ele Ele Nos Dá Poder 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 Para Tener Paciência Há Personas Que Usted Solo Há Familiares Suos Que Usted Solo Lhes Poder Ajudar Lhes Tenendo Paciência Tenendo Paciência De nada Sirve Que Usted Seja Impaciente Com Eles Usted Não Vai Conseguir Ajudar Los Sim Paciência E É Fácil Tener Paciência Hã Hã Não Há Personas Que São Difíciles E Que Usted Tene Que Tener Uma Paciência Sim Ou Não É Caminar A Segunda Milha Há Situações Que Usted Tendrá Que Dará Usted Será Ofendido E Tendrá Que Dará As Situações Que Tendrá Que Aguentar É Fácil Por Errem Por Orar Por Aqueles Que Lhe Querem Mal É Fácil O Versículo Dela Cara 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 Por Favor Joivisto Deus Cara Cara Por Favor Este Versículo Jacob Chamou Peniel Aquele Lugar Porque Digo Via Deus Como E Foi Librada Em Outra Versión Esta Minha Alma Foi Salva E Esta É La Pergunta Usted Já Viu Deus Cara A Cara Usted Já Tuva Esta Experiência De Ver Deus Cara A Cara O Bispo Como Jô Pode Saber Que Jô He Visto Deus Cara A Cara Usted Está Seguro 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 De Su Salvação De La Salvação De Su Alma Usted Está Seguro Que Esta Palabra Es La Palabra De Deus Aqui Não contene Solo La Palabra De Deus Esta Palabra Es La Palabra De Deus Pode Quem Queira Intentar Convencer De Lo Contrário Usted Tuvo Na Experiência Usted Viu Deus Cara A Cara E Manhana Porque Manhana Isto Le Passará Como Me Passará A Mim Manhana Quando Usted Veja La Cara De La Morte Usted Vá Ver Usted Não Vá Temer Usted Não Tendrá Medo De Édia Porque Usted Já Tende La Vida Eterna La Vida Eterna La Vida Eterna Uno No La Tene Después Que Muere Uno Jatene Usted Jatene Quando Eu Estava Dindo Para Brasil Quando Corona Dois Vezes Eu Vi La Cara De La Morte Mi Esposa Est Testigo Per 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 Édia Assim Em Algum Momento Eu Lhe Disse Ai Ai Socorro Ai Jor Estou Morendo Não Porque Jor Sei Que Minha Alma Está Salva Amém Jor Vi Deus Cara A Cara Assim Como Nel Passado Jor Via Satanás Cara A Cara Jor Via La Cara De Diablo Em Forma De Miséria De Pobreza De Fracasso De Sofrimento De Verguença De Humijación Jor Vi La Cara De Satanás Todos Los Dias Quando Despertava Quando Iba Dormir Jor Vi La Cara De La Miséria Jor Vi La Cara De Satanás En El Matrimónio De Mis Padres Jor Vi La Cara De Satanás En La Vida Econômica De Elis Jor Vi La Cara De Satanás En La Vida De Mi Família Jor Vida La Cara De Satanás Em Todos Los Aspectos Hoy Jor Le Puedo Decir Jor He Visto La Cara De Deus E Usted Pode Ver La Cara De Deus Em Me Cara Mira Mira Que Bonito Mira Lo Quanto Deus As Bonito É Lindo Mira Mira Que Mira Jor Visto La Cara De Deus E La Cara De Deus Está Em Matrimonio La Cara De Deus Está Em Família La Cara De Deus Está Em Salud La Cara De Deus Está Em Todos Os Aspectos De Mi Vida Bendito Seja Si E Deus Quere Revelarte Desta Maneira Seja Los Orros Ahora Amigo Amiga Una Vez Mais Agarre Su Biblia Abrace Ela Para Luchar Com Deus Para Ser Dino Del Espírito Santo Esta Es La Oración Que Usted Va Ser Ahora Senhor Eu Quero Ser Dino Del Espírito Santo Dino De Tus Virtudes De Tus Frutos De Tus Dones De Tus Pensamentos De Tus Sentimentos De Tus Voluntades Abre con Ele Tu Las Su Su Coração Derrame Su Alma En La Presencia De Ele Ouvide Se De La Persona Que Está Su Lado e abre com ele com toda a sua força busque-lo agora com toda a sua força com toda a sua alma com todo o seu coração com todo o seu entendimento com todo o seu espírito ó Senhor Jesus ouire a hora a nossa súplica e que se cumpra a tua promessa del derramamento del Espírito Santo a hora Senhor bautiza com o Espírito Santo a hora que tu já obraste o milagro del novo nascimento bautiza com o Espírito Santo Senhor gena a alma de tua pueblo de tua presença de tua paz de tua alegria gena a tua pueblo de tua poder o poder de perseverar o poder de tener paciência o poder de confiar o poder de permanecer firme incomovible imparable gena a tua pueblo mi Padre de tua bondade de tua benignidade de tua longanimidade gena a tua pueblo hora Senhor de tua graça de tua amor de tua misericórdia de tua poder Padre mi Padre seia geno amigo mio seia gena amiga mia della presenza de Deus geno del Espírito Santo geno della unción del Espírito Santo seia consagrado a hora seia honrido a hora aleluia bendito seia tu nombre glorificado seia tu nombre oh Deus oh Deus que és Deus forte nuestro refúgio nuestra fortaleza nuestro consejero oh chamaricando da malarraia derrama de tu Espírito a hora derrama de tu presença a hora porque nós outros te glorificamos nós outros te bendecimos nós outros enaltecemos nós outros engrandecemos tu Santo Nombre porque tu eres soberano magnífico glorioso aleluia 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 receba nuestra alabanza receba nuestro loor nuestro honor nuestra adoración aleluia oh chamaricando da malarraia Dios soberano magnífico glorioso em mi alma tengo gozo gozo cuando estoy en tu entregar toda mi vida con ofrenda en tu altar el cielo proclama el cielo proclama gloria el firmamento las obras de tus manos el firmamento las obras de tus manos a quien te puedo comparar en todo el universo otro igual no hay otro igual el autor de toda creación el autor consumador de toda creación consumador de la fé consumador de la fé escudo y salvación Dios soberano Dios soberano magnífico en mi alma tengo gozo en mi alma até cuando estoy solo en tus brazos solo en tus brazos yo sé que estoy seguro y oír tu voz y oír tu voz así mi alma descansar a un abraçado abraçado con la biblia agarrado con la biblia agarrado con el propio señor reciba el espíritu santo reciba la unción reciba el gozo del espíritu santo aleluya reciba sea bautizado ahora sea dieno del espíritu santo diga aleluya declare su amor declare su devoción declare su fé declare su confianza en él declare declare que él es el señor de su alma él es el señor de su alma él es el señor de su salvación declare declare en voz alta que usted no tenga otro señor que usted no tenga otro amor aleluya que tú no tienes a otro Dios aleluya que él es el único él es el amado de su alma él es su fortaleza su torre fuerte su castillo castillo fuerte aleluya padre santo padre bendito Dios amado santo te adoramos te glorificamos te engrandecemos porque tú eres nuestro salvador y señor aleluya aleluya bendito sea tu nombre aleluya aleluya los cielos proclamam tu gloria los cielos proclamam tu gloria y el firmamento las obras y el firmamento las obras de tus manos a quien te puedo comparar a quien te puedo comparar si en todo el universo otro igual el autor de toda el autor de toda creación consumador de la fe escudo y salvación ponga ponga la biblia ahora en su rostro por favor ponga la en su rostro y si usted no tiene la biblia ponga las manos en su rostro los obreros aquí ponga la mano en su rostro los pastores y ore después de mí que la cara de tu gloria de tu grandeza sea vista a partir de hoy y mi cara que mis familiares mis parentes mis amigos veiam la luz de tu presencia y mi rostro oh poderoso deus joe visto tu cara que tu cara sea vista en la mia y en cada aspecto de mi vida en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén